Salve galerinha, esteroide aqui na área com mais um vídeo aí Eu sei que o vídeo aí é bem antigo, na verdade Em relação a tá gravando agora, né Porém, um inscrito aí pediu pra mim Mostrar como que entrava na loja do Xbox 360 Que ele tinha e não sabia como entrar, então Vou tá gravando aí só pra ajudar ele e mais pessoas aí talvez Então você vem na aba de jogos aqui Aí tem meus jogos, você desce aqui em pesquisar jogos Abre pesquisar jogos Aqui tem os jogos grátis, você vai entrar aqui Tem os jogos que você pode tá baixando aí, que são joguinhos Esse aqui é o mais legal, né Joguinhos gratuitos que você pode tá jogando Se você entrar em complementos, você encontra aí as DLCs E packs de jogos Aí você vem em Arcade Tem os mais populares Jogos de Call of Duty GTA V, tem uns joguinhos aqui Você pode tá pesquisando por gênero Dos jogos Arcade Como você tá vendo aqui, ó Você entra no RPG, por exemplo Vai aparecer os jogos em RPG Pesadão aí Mas aqui tem outros tipos de jogos E outras coisinhas Você pode tá pesquisando pelo nome Se você já sabe o nome do jogo que você quer Por exemplo Minecraft Tem a Arcade Você vai entrar aqui e vai caçar o Minecraft Porém ele marca que é Arcade lá, né Vamos ver se tá aqui Não, não tá não Ó o vacilo já Como vocês tão vendo aí Manjanga é meu ovo Vamos voltar aqui É, meus jogos Pesquisar jogos Pra entrar na outra aba Sobre demanda Você pode tá entrando um A, Z aqui Pesquisando o jogo Por letra Pede letra em letra E acham que Você queira É bem simples Pode tá entrando aí Tem vários jogos top aí 360 a maioria eu não conheço Aí o Minecraft aqui Eu tava na aba errada Quando você sabe o nome do jogo Fica mais fácil pra você tá procurando o jogo, né Tem por numeração, por exemplo Aqui não tem nenhum Mas na outra aba aqui Sobre demanda tem Não, foi removido Antes tinha Pode tá vendo Você navega por letra Por gênero É simples De entrar E encontrar Beleza? Se inscreve no canal Curte, comente Compartilha o vídeo Valeu, falou E até o próximo vídeo Espero ter ajudado aí A você que tava em dúvida Beleza? Eu acho que é importante Beleza? Até já